Pai contra a Mãe, Machado de Assis A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, polista para a boca. Tinha só três buracos, dois para ver, um para respirar, e era fechado atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos fintenhos do senhor que eles tiravam com que matar a sede. E aí ficavam dos pecados extintos e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda, na porta das lojas, mas não cuidamos de máscaras. O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa com a haste grossa também à direita ou à esquerda, até o alto da cabeça e fechada atrás com chave. Pesava naturalmente, mas era menos castigo que o sinal. Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente e com pouco era pegado. Há meios séculos, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia, ocasionalmente, apanharem pancada e nem todos gostavam de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho. E o mesmo dono não era mau. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, porque dinheiro também dói. A fuga repetia-se, entretanto, casos houve ainda que raros em que o escravo de contrabando, apenas comprado no Valongo, deitava a correr, sem conhecer as ruas da cidade. Dos que seguiam para casa não raro, apenas ladinos, pediam ao senhor que lhes marcasse aluguel e iam ganhá-lo fora, quintandando. Quem perdia um escravo por fuga, dava algum dinheiro a quem lhe o levasse. Põe anúncios nas folhas públicas, com sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha promessa, gratificar-se-á generosamente ou receberá uma boa gratificação. Muita vez, o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta, figura de preto descalço, correndo, vara o ombro e na ponta uma trouxa. Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o ocultasse. Ora, pegar escravos fugidios era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas, por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade, trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfatio ou estudo. A pobreza, a necessidade de uma chega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso, e, alguma vez, o gosto de servir também, ainda que por outra via, dava um impulso ao homem que se sentia bastante rígido para pôr ordem à desordem. Cândido Neves, em família Candinho, é a pessoa a quem se liga à história de uma fuga. Cedeu à pobreza quando adquiriu o ofício de pegar escravos fugidos. Tinha um defeito grave esse homem, não aguentava emprego nem ofício, carecia de estabilidade. É o que ele chamava caipurismo. Começou por querer aprender tipografia, mas viu cedo que era preciso algum tempo para compor bem. E, ainda assim, talvez não ganhasse o bastante. Foi o que ele disse a si mesmo. O comércio chamou-lhe a atenção. Era carreira boa. Com algum esforço, entrou de caixeiro para o armarinho. A obrigação, porém, de atender e servir a todos, feriu-o na corda do orgulho. E, ao cabo de cinco ou seis semanas, estava na rua por sua vontade. Fiel de cartório, contínua de uma repartição anexa ao Ministério do Império, carteiro e outros empregos foram deixados pouco depois de obtidos. Quando veio a paixão da moça Clara, não tinha ele mais que dívidas, ainda que poucas, porque morava com um primo entalhador de ofício. Depois de várias tentativas para obter emprego, resolveu adotar o ofício do primo, de que aliás já tomara algumas lições. Não lhe custou apanhar outras, mas, querendo aprender depressa, aprendeu mal. Não fazia obras finas nem complicadas, apenas garras para sofás e relevos comuns para cadeiras. Queria ter em que trabalhar quando casasse, e o casamento não se demorou muito. Contava trinta anos, Clara, vinte e doze. Ela era órfã, morava com uma tia, Mônica, e cozia com ela. Não cozia tanto que não namorasse o seu pouco, mas os namorados apenas queriam matar o tempo. Não tinham outro empenho. Passavam as tardes, olhavam muito para ela, ela para eles, até que a noite ia fazer recolher para a costura. O que ela notava é que nenhum deles lhe deixava saudades, nem lhe acendia desejos. Talvez nem soubesse o nome de muitos, queria casar naturalmente. Era, como lhe dizia a tia, um pescar de caniço, a ver se o peixe pegava. Mas o peixe passava de longe. Algum que parasse, era só para andar à roda da isca, mirá-la, cheirá-la, deixá-la e ir a outros. O amor traz sobre escritos. Quando a moça viu Cândido Neves, sentiu que era este o possível marido, o marido verdadeiro e único. O encontro deu-se em um baile. Tal foi para lembrar o primeiro ofício do namorado. Tal foi a página inicial daquele livro, que tinha de sair mal composto e pior abrochado. O casamento fez-se onze meses depois, e foi a mais bela festa das relações dos noivos. Amigas de Clara, menos por amizade que por inveja, tentaram arredá-la do passo que ia dar. Não negavam a gentileza do noivo, nem o amor que lhe tinha, nem ainda algumas virtudes. Diziam que era dado em demasia a patuscadas. Pois ainda bem, replicava a noiva, ao menos não caso com defunto. Não, defunto não. Mas é que... Não diziam o que era. Tia Mônica, depois do casamento, na casa pobre, onde eles se foram abrigar, falou-lhes uma vez nos filhos possíveis. Eles queriam um, um só, embora viesse a gravar a necessidade. Vocês, se tiverem um filho, morrem de fome, disse a tia e a sobrinha. Nossa senhora nos dará de comer, acudiu Clara. Tia Mônica devia ter-lhes feito a advertência ou ameaça, quando ele lhe foi pedir a mão da moça. Mas também ela era amiga de patuscadas. E o casamento seria uma festa, como foi. A alegria era como aos três. O casal ria a propósito de tudo. Os mesmos nomes eram objeto de trocados. Clara, Neves, Cândido, não davam o que comer, mas davam o que rir, e o riso digeria-se sem esforço. Ela cozia agora mais. Ele saía a empreitada de uma coisa e outra. Não tinha emprego certo. Nem por isso abria mão do filho. O filho é que, não sabendo daquele desejo específico, deixava-se estar escondido na eternidade. Um dia, porém, deu sinal de si à criança. Varão ou fêmea era o fruto abençoado que viria trazer ao casal a susperada aventura. Tia Mônica ficou desorientada. Cândido e Clara riram dos seus sustos. — Deus nos há de ajudar, titia — insistia a futura mãe. A notícia correu de vizinha a vizinha. Não houve mais que espreitar a aurora do dia grande. A esposa trabalhava agora com mais vontade, e assim era preciso, uma vez que, além das costuras pagas, tinha de ir fazendo com retalhos o enxoval da criança. A força de pensar nela vivia já com ela. Medir-lhe fraldas, cozia-lhe camisas. A porção era escassa, os intervalos longos. Tia Mônica ajudava. É certo, ainda que de má vontade. — Vocês verão a triste vida — suspirava ela. — Mas as outras crianças não nascem também? — perguntou Clara. — Nascem e acham sempre alguma coisa certa que comer, ainda que pouco. — Certa como? — Certa, um emprego, um ofício, uma ocupação. Mas em que é que o pai dessa infeliz criatura que aí vem, gasta o tempo? Cândido Neves, logo que soube daquela advertência, foi ter com a tia. Não áspero, mas muito menos manso que de costume. Ele perguntou se já algum dia deixara de comer. — A senhora ainda não jejuou, senão pela Semana Santa. E isso mesmo, quando não quer jantar comigo. Nunca deixamos de ter o nosso bacalhau. — Bem sei, mas somos três, seramos quatro. Não é a mesma coisa. — O que quer, então, que eu faça, além do que faço? — Alguma coisa mais certa. Vejo o marceneiro da esquina, o homem do armarinho, o tipógrafo que casou o sábado. Todos têm um emprego certo. — Não fique zangado, não digo que você seja vardio. Mas a ocupação que escolheu é vaga. Você passa a semana sem vintém. — Sim, mas lá vem uma noite que compensa tudo, até de sobra. Deus não me abandona, e preto fugido sabe que comigo não brinca. Quase nenhum resiste. Muitos entregam-se logo. — Tinha glória nisto. Falava da esperança como de capital seguro. Daí a pouco ria, e fazia rir a tia, que era naturalmente alegre, e previa uma patuscada no batizado. Cândido Neves perdera já o ofício de entalhador. Como abrir a mão de outros muitos, melhores ou piores. Pegar escravos fugidos trouxe-lhe um encanto novo. Não obrigava a estar longas horas sentado. Só exigia força, olho vivo, paciência, coragem e um pedaço de corda. Cândido Neves lia os anúncios, copiava-os, metia-os no bolso e saía às pesquisas. Tinha boa memória. Fixados os sinais e os costumes de um escravo fugido, gastava pouco tempo em achá-lo, segurá-lo, amarrá-lo e levá-lo. A força era muita, a agilidade também. Mais de uma vez, a uma esquina, conversando de coisas remotas, via passar um escravo como os outros e descobria logo que ia fugido, quem era, ou nome, ou dona, casa deste e a gratificação. Interrompia a conversa e ia atrás do oficioso. Não o apanhava logo, espreitava lugar arrasado, e de um salto tinha gratificação nas mãos. Nem sempre saía sem sangue, as unhas e os dentes do outro trabalhavam, mas, geralmente, ele os vencia sem o menor ranho. Um dia, os lucros entraram a escassear. Os escravos fugidos não vinham já, como dantes, meter-se nas mãos de Cândido Neves. Havia mãos novas e hábeis. Como o negócio crescesse, mais de um desempregado pegou em si e numa corda. Foi aos jornais, copiou anúncios e deitou-se a caçada. No próprio bairro, havia mais de um competidor. Quer dizer que as dívidas de Cândido Neves começaram de subir, sem aqueles pagamentos prontos ou quase prontos dos primeiros tempos. A vida fez-se difícil e dura. Comia-se fiado e mal. Comia-se tarde. O senhorio mandava pelos aluguéis. Clara não tinha sequer tempo de remendar a roupa ao marido. Tanta era a necessidade de cozer para fora. Tia Mônica ajudava a sobrinha, naturalmente. Quando ele chegava à tarde, viz-lhe, pela cara que não trazia vintém, jantava e saia outra vez, a cata de algum fugido. Já lhe sucedia, ainda que raro, enganar-se de pessoa e pegar em escravo fiel que ia a serviço de seu senhor. Tal era a cegueira da necessidade. Certa vez, capturou um preto livre. Desfez-se em desculpas. Mas recebeu grande soma de murros que lhe deram os parentes do homem. — É o que lhe faltava! exclamou a tia Mônica, ao vê-lo entrar. E depois de ouvir narrar o equívoco e suas consequências. — Deixe disso, Candinho. Procure outra vida, outro emprego. — Cândido, quiserei efetivamente fazer outra coisa. Não pela razão do conselho, mas por simples gosto de trocar de ofício. Seria um modo de mudar de pele ou de pessoa. O pior é que não achava a mão, negócio que aprendesse depressa. A natureza ia andando, o feto crescia, até fazer-se pesado a mãe, antes de nascer. Chegou o oitavo mês, mês de angústias e necessidades. Menos ainda que o nono, cuja narração dispenso também. Melhor é dizer somente os seus efeitos. Não podiam ser mais amargos. — Não, tia Mônica, bradou Candinho, recusando um conselho que me custa escrever. Quanto mais ao pai ouvi-lo, isso nunca. Foi na última semana do derradeiro mês que a tia Mônica deu ao casal o conselho de levar a criança que nascesse à roda dos enjeitados. Em verdade, não podia haver palavra mais dura de tolerar a dor dos jovens pais que espreitavam a criança para beijá-la, guardá-la, vê-la rir, crescer, engordar, pular. — Enjeitar que? — Enjeitar como? Candinho arregalou os olhos para a tia e acabou dando humor na mesa de jantar. A mesa, que era velha e desconjuntada, esteve quase a se desfazer inteiramente. Clara interveio. — Titia, não fala por mal, Candinho. — Por mal? replicou tia Mônica. — Por mal ou por bem, seja o que for, digo o que é melhor que vocês podem fazer. Vocês devem tudo, a carne e o feijão vão faltando. — Se não aparecer algum dinheiro, como é que a família há de aumentar? E depois, há tempo, mais tarde, quando o senhor tiver a vida mais segura, os filhos que vierem serão recebidos com o mesmo cuidado que este, o maior. Este será bem criado sem lhe faltar nada. — Pois então, a roda é alguma praia ou monturo? Lá não se mata ninguém, ninguém morre à toa, enquanto que aqui é certo morrer, se viver a míngua. — Enfim. Tia Mônica terminou a frase com um gesto de ombros, deu as costas e foi meter-se na alcova. Tinha já insinuado aquela solução, mas era a primeira vez que o fazia com tal franqueza e calor. Crueldade, se preferes. Clara estendeu a mão ao marido, como a amparar-lhe o ânimo. Cândido Neves fez uma careta e chamou maluca a tia, em voz baixa. A ternura dos dois foi interrompida por alguém que batia à porta da rua. — Quem é? Perguntou o marido. — Sou eu. Era o dono da casa, credor de três meses de aluguel, que vinha em pessoa ameaçar o inquilino. Este quis que ele entrasse. — Não é preciso. Faça favor. O credor entrou e recusou-se sentar-se. Deitou os olhos à mobília para ver se daria água a penhora. Achou que pouco. Vinha receber os aluguéis vencidos. Não podia esperar mais. Se dentro de cinco dias não fosse pago, poloía na rua. Não havia trabalhado para regá-lo dos outros. Ao vê-lo, ninguém diria que era proprietário. Mas a palavra supriu o que faltava ao gesto. E o pobre Cândido Neves preferiu calar a retorquir. Fez uma inclinação de promessa e súplica ao mesmo tempo. O dono da casa não cedeu mais. — Cinco dias ou rua, repetiu, metendo a mão no ferrolho da porta e saindo. Cândinho saiu por outro lado. Nesses lances não chegava nunca ao desespero. Contava com algum empréstimo. Não sabia como nem onde, mas contava. Depois recorreu aos anúncios. Achou vários, alguns já velhos. Mas em vão os buscava desde muito. Gastou algumas horas sem proveito e tornou para casa. Ao fim de quatro dias, não achou recursos. lançou mão de empenhos. Foi a pessoas amigas do proprietário, não alcançando mais que a ordem de mudança. A situação era aguda. Não achavam casa. Nem contavam com pessoa que lhes emprestasse alguma. Era ir para a rua. Não contavam com a tia. Tia Mônica teve a arte de alcançar aposento para os três em casa de uma senhora velha e rica, que lhe prometeu emprestar os quartos baixos da casa ao fundo da cocheira para os lados de um pátio. Teve ainda a arte maior de não dizer nada aos dois, para que Cândido Neves, no desespero da crise, começasse por enjeitar o filho e acabasse alcançando algum meio seguro e irregular de obter dinheiro e emendar a vida em suma. Ouvia as queixas de Clara sem as repetir, é certo, mas sem as consolar. No dia em que fossem obrigados a deixar a casa, falosia, espantar com a notícia do biséquio e iriam dormir melhor do que cuidassem. Assim sucedeu, postos fora da casa, passaram ao aposento de favor e, dois dias depois, nasceu a criança. A alegria do pai foi enorme e a tristeza também. Tia Mônica insistiu em dar a criança à roda. Se você não a quer levar, deixe isso comigo. Eu vou à rua dos barbonos. Cândido Neves pediu que não, que esperasse, que ele mesmo a levaria. Notai que era um menino e que ambos os pais desejavam justamente este sexo. Mal lhe deram algum leite, mas, como chovesse à noite, assentou o pai levá-lo à roda na noite seguinte. Naquela, reviu todas as suas notas de escravos fugidos. As gratificações pela maior parte eram promessas. alguns traziam uma soma escrita escassa. Uma, porém, subia-se em mil reais. Tratava-se de uma mulata, vinham indicações de gesto e de vestido. Cândido Neves andara a pesquisá-la sem melhor fortuna e abrir a mão do negócio. Imaginou que algum amante da escrava a houvesse recolhido. Agora, porém, à vista da nova quantia e a necessidade dela, animaram Cândido Neves a fazer um grande esforço derradeiro. Saiu de manhã a ver indagar pela rua e largo da Carioca, rua do Parque da Ajuda, onde ela parecia andar, segundo o anúncio. Não a achou. Apenas um farmacêutico da rua da Ajuda se lembrava de ter vendido uma onça de qualquer droga. Três dias antes, a pessoa que tinha os sinais indicados, Cândido Neves, parecia falar como dona da escrava e agradeceu cortesmente a notícia. Não foi mais feliz com outros fugidos de gratificações certa ou barata. Voltou para a triste casa que lhe haviam emprestado. Tinha Mônica arranjada de si mesma a dieta para a recente mãe e tinha já um menino para ser levado à roda. O pai, não obstante o acordo feito, mal pôde esconder a dor do espetáculo. Não quis comer o que tinha Mônica lhe guardara. Não tinha fome, disse, e era verdade. Cogitou mil modos de ficar com o filho. Nenhum prestava. Não podia esquecer o próprio albergue em que vivia. Consultou a mulher que se mostrou resignada. Tinha Mônica pintar-lhe a criação do menino. Seria maior a miséria, podendo suceder que o filho achasse a morte sem recurso. Cândido Neves foi obrigado a cumprir a promessa. Pediu à mulher que desse ao filho o resto do leite que ele beberia da mãe. Assim se fez. O pequeno adormeceu. O pai pegou dele e saiu na direção da rua dos Barbonos. Que pensasse mais de uma vez em voltar para casa com ele é certo. Não menos certo é o que o agasalhava muito, que o beijava, que cobria o rosto para preservá-lo do sereno. Ao entrar na rua da guarda velha, Cândido Neves começou a afrouxar o passo. Ei de entregá-lo mais tarde que puder, murmurou ele. Mas não sendo a rua infinita ou sequer longa, viria a acabá-la. Foi então que lhe ocorreu entrar por um dos becos que ligavam aquela à rua da ajuda. Chegou ao fim do beco e indo a dobrar à direita, na direção do largo da ajuda, viu do lado oposto um vulto de mulher. Era a mulata fugida. Não dou aqui a comoção de Cândido Neves por não podê-lo fazer com a intensidade real. Um adjetivo basta, digamos, enorme. Descendo a mulher, desceu ele também. A poucos passos estava a farmácia, onde obtiveram a informação que referia acima. Entrou, achou o farmacêutico, pediu-lhe a fineza de guardar a criança por um instante. Viria buscá-la sem falta. Mas, Cândido Neves não lhe deu tempo de dizer nada. Saiu rápido, atravessou a rua, até o ponto em que pudesse pegar a mulher sem dar alarma. No extremo da rua, quando ela ia descer a de São José, Cândido Neves aproximou-se dela. Era a mesma, era a mulata fugiona. Arminda, bradou, conforme a nomeava o anúncio. Arminda voltou-se sem cuidar malícia. Foi só quando ele, tirando o pedaço de corda da algebeira, pegou dos braços da escrava, que ela compreendeu e quis fugir. Era já impossível. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e dizia que andasse. A escrava quis gritar, parece que chegou a soltar alguma voz mais alta que de costume, mas entendeu logo que ninguém viria libertá-la. Ao contrário, pediu, então, que a soltasse, pelo amor de Deus. — Estou grávida, meu senhor, exclamou. Se vossa senhoria tem algum filho, peço-lhe, por amor dele, que me solte. Eu serei tua escrava, vou servi-lo pelo tempo que quiser. Me solte, meu senhor moço. — Siga, repetiu Cândido Neves. — Me solte, não quero demora. Siga. Houve aqui luta, porque a escrava, gemendo, arrastava-se a si e ao filho. Quem passava ou estava à porta de uma loja, compreendia o que era e naturalmente não a cutia. Arminda ia alegando que o senhor era muito mal e provavelmente a castigaria com a soltes, coisa que, no estado em que ela estava, seria pior de sentir. Com certeza, ele lhe mandaria dar a soltes. — Você é que tem culpa que ele lhe manda fazer filhos e fugir depois? Perguntou Cândido Neves. Não estava em maré de riso por causa do filho que lá ficará na farmácia à espera dele. Também é certo que não costumava dizer grandes coisas. Foi arrastando a escrava pela rua do Orives em direção à da alfândega onde residia o senhor. Na esquina desta a luta cresceu. A escrava pôs os pés à parede, recuou com grande esforço, inutilmente. O que alcançou foi, apesar de ser a casa próxima, gastar mais tempo lá chegar do que devera. Chegou, enfim, arrastada, desesperada, arquejando. Ainda ali, ajoelhou-se, mas em vão. O senhor estava em casa, acudiu ao chamado e ao rumor. — Aqui está a fujona, disse Cândido Neves. É ela mesma. — Meu senhor, anda, entra. Arminda caiu no corredor. Ali mesmo, o senhor da escrava abriu a carteira e tirou cem mil réis de gratificação. Cândido Neves guardou as duas notas de quinhentos mil réis, enquanto o senhor novamente dizia à escrava que entrasse no chão onde jazia, levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. O fruto de algum tempo entrou sem vida neste mundo, entre os gemidos da mãe e os gestos de desespero do dono. Cândido Neves viu todo esse espetáculo. Não sabia que horas eram, quaisquer que fossem, urgia correr à rua da ajuda e foi o que ele fez sem querer conhecer as consequências do desastre. Quando lá chegou, viu o farmacêutico sozinho, sem o filho que lhe entregara, quis esganá-lo. Felizmente, o farmacêutico explicou tudo a tempo. O menino estava lá dentro com a família e ambos entraram. O pai recebeu o filho com a mesma fúria com que pegar a escrava fujona de a pouco. Fúria diversa, naturalmente. Fúria de amor. Agradeceu depressa e mal e saiu às carreiras, não para a roda dos enjeitados, mas para a casa de empréstimo com o filho e os cem mil reis de gratificação. tia Mônica, ouvida a explicação, perdoou a volta do pequeno, uma vez que trazia os cem mil reis. Disse a verdade algumas palavras duras contra a escrava por causa do aborto, além da fuga. Cândido Neves, beijando o filho entre lágrimas verdadeiras, abençoava a fuga e não se lidava do aborto. Nem todas as crianças vingam. Bateu-lhe o coração. Bateu-lhe o coração.